Onde está o DAC? Chegando no planeta Terra, na América do Sul, Brasil, no interior do estado de São Paulo, temos o campus de São Carlos da UFSCar. É neste campus que se localizam os prédios do Departamento de Artes e Comunicação. Eles estão na área sul, e ao centro da imagem já podemos ver o prédio da música. Poucos metros ao norte já vemos a sala de ensaios da orquestra. Depois, passando as piscinas e o Banco do Brasil, indo para leste, chegamos ao Teatro de Bolso e ao prédio principal do departamento. Que são anexos. É neste prédio que funciona a secretaria, e que temos os principais laboratórios da área de imagem e som. Indo em direção sudeste, temos o prédio central do Centro de Educação e Ciências Humanas, no qual o Departamento de Artes e Comunicação também ocupa parte do piso superior dos blocos 1 e 2. DAC, venha conhecer!